O que faz do ar a brisa e a brisa de vento e o vento de vento a guiar E essa magia, essa força que comanda cada elemento É a poesia de se recriar e escolher o momento De ser uma rosa e ser o elfo que mora na rosa Ter um brilho intenso com o sol e com o ouro no final do arco-íris Fatas e ignores, todos os doentes, todas as marcas Todas as pedras, fios da caixa, bem das outras cores do iris Se um segredo nosso quiser falar das coisas que não voçam O que faz do ar a brisa e a brisa de vento e o vento de vento a guiar E essa magia, essa força que comanda cada elemento É a poesia de se recriar e escolher o momento De ser uma rosa e de ser um elfo que mora na rosa Ter um brilho intenso com o sol e com o ouro no final do arco-íris É a poesia de se recriam É a poesia de se recriar e Gonna Or it'slungen É a poesia de se recriar e quer dizer que não voa na rosa Ter um brilho intenso com o sol e com o sol e mom É a poesia de se recriar e Severo final do arco-íris Eso mais o marcas, é uma rosa eller sous raไป E esse bem-se de se recriar e дополн o sol e rude É a poesia de se recriar e distro que tiram de se recriar para eller restringir Amém. Amém.